150 bairros de Goiânia e Aparecida começaram a semana sem água. Consequência de uma grande obra da Saniago no fim de semana. Muitos comerciantes, apesar disso, tiveram prejuízo. Na lanchonete da Dona Mazinha, no setor Pedro Ludovico, muita louça suja e prejuízo. Ela fornece refeições e marmitas todos os dias e foi surpreendida com a falta de água nesta segunda. Eu já gastei mais ou menos 4 baldes de água só para fazer a comida, certo? Então, assim, saiu a R$ 22,00 porque eu tive que comprar 4 de uma vez. Mas vocês estão vendo, é todo sujo, pilha, trem todo sujo e diminuiu também. O cliente chegava, não tinha água para lavar a mão, para higienizar. O pessoal chegava, pedia a marmita, só pegava a marmita e saía. Então, eu tive um pequeno prejuízo, na verdade. A situação se repetiu no restaurante da Dona Ilma, no Jardim Novo Mundo. Ela precisou pagar caro nos galões de água mineral para conseguir preparar as refeições. Eu fiquei sabendo que voltavam até 8 horas da noite. E aí eu achei que chegando aqui tinha água. Cheguei e cadê a água? No setor universitário, uma moradora gravou um vídeo desabafando. Com esse calor danado, não tem água. Tem dois tanhos. Dessa academia, o jeito foi avisar os alunos para trazer de casa a garrafinha cheia de água. Hoje, por esse imprevisto, não vai ser possível fazer a rotina normal do nosso dia a dia. A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu atendimento no Centro Municipal de Vacinação. Desde sábado, mais de 150 bairros de Goiânia e Aparecida ficaram sem água. O comunicado foi feito na última sexta-feira pela Saneago. A empresa cortou o fluxo de água às 7 da noite do sábado, com previsão de retorno no domingo às 4 da tarde. A obra é para executar a primeira etapa de interligação da nova adutora Senac Selg, a adutora do mesmo trecho, que já está em operação, duplicando o volume de água tratada que abastece bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidos pelo sistema João Leite. Em nota, a Saneago explica que, por questões técnicas, ainda não foi possível terminar a interligação da adutora, que é de grande complexidade. Mas a previsão é de que o sistema de abastecimento de água seja normalizado ao longo desta segunda-feira. Ainda de acordo com a Saneago, agora à noite o abastecimento deve ser normalizado no Bueno, Serrinha e no Jardim Goiás.